Viva malta, meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian. E como assim a Maria Leal fez um vídeo caseiro? A Maria Leal voltou com mais uma música. Eu acho que tenho uma espécie de amor platónico pela Maria Leal. Ainda nem há 24 horas a Maria Leal lançou mais uma música. Como assim a Maria Leal lançou mais uma música? A Maria Leal ainda não apareceu. Está fixe. E a quantos mais anos é que tu achas que a tua carreira vai durar? Ai, meu amor. Aliás, quantos é que tu queres que dure? Apá, eu quero que dure mais 50 anos. O que é que tu achas? Eu acho que o público não fez mal o suficiente a merecer esse castigo. Eu sei que se calhar muitos de vocês ficaram surpreendidos com o novo rumo que a carreira da Maria Leal tomou. Parte do princípio que todos vocês conhecem a Maria Leal. Para quem não conhece, vamos fazer aqui uma breve apresentação da carreira dela. Para quem conhece, pode avançar no vídeo e ver só a parte da nova música dela. De qualquer forma, vamos correr desde o começo. Temos de ir até o ano de 2016. O ano em que a Maria Leal apareceu. A primeira música de Maria Leal chamava-se Dialectos de Ternura. É também o nome de uma música dos Louisel. Falamos 20 línguas, dialectos de ternura. Hoje a Maria Leal é aqui só para ti. Eu acho que a Maria Leal devia ter usado outra música dos Louisel para dar nome à sua primeira música. Por exemplo, Toda a Gente. Toda a Gente é criativa, toda a gente é muito amiga. Porque Toda a Gente viu a Maria Leal. Toda a Gente preferia não ter visto. E desde 2016 que Maria Leal tem sido um elemento fundamental no imaginário de todos os portugueses. 2017 foi um ano calmo, mas em 2018 Maria Leal volta para buscar o que é seu. Um dos seus grandes sucessos, O Verão é Nosso. Onde só pelo videoclipe, o preço com as casas com piscina caiu a pique. E aqui Maria Leal tornou-se um monstro imparável. Para além de sucessos no YouTube, com milhares de visualizações, em muitos lugares nas tendências, Maria Leal começou também a apresentar-se ao vivo. E claro, nada a fez parar. Nem aquele espetáculo em que ela caiu. Nem aquele espetáculo onde caiu o cabo do microfone. Nem aquele espetáculo onde caiu a decência. Maria Leal não se deixou ficar e o seu sucesso era inegável. A pouco e pouco, figuras públicas começaram a defender Maria Leal e a mostrar o seu apoio para com ela. Não só quando Maria Leal foi dar uma entrevista ao maluco de beleza, mas também quando figuras públicas começaram a aparecer nos espetáculos da cantora. É verdade, o próprio Scooby-Doo estava num concerto da Maria Leal. E faz todo o sentido. Um desenho animado que é conhecido por investigar casos de sobrenaturais ligados a fantasmas e a demónios a aparecer num concerto da Maria Leal. Isto não é bem um concerto, é quase um ritual satânico. Só que em vez de tu conseguires chamar Lucifer, chamas a Maria Leal. Não fica melhor. Mas se Maria Leal já tinha Portugal aos seus pés, com todos os portugueses e portuguesas adultos a saberem quem é e a admirar Maria Leal, Maria Leal não se deixou ficar, não. E Maria Leal disse, eu quero o futuro. E lançou Tad Mais, uma música dedicada às crianças, que cimentou Maria Leal como uma alternativa à Xana Toc Toc. E isto não é uma alternativa como quando tu vais comprar um medicamento e podes escolher o original ou o genérico. Não, Maria Leal é única. E se já tinha os adultos, e já tinha os filhos dos adultos, por que não ir buscar os pais dos adultos? Os velhos ainda estavam de pé atrás com Maria Leal, mas Maria Leal, que nem um gênio do marketing sabe como chegar aos velhos. Reality shows. A sua música a seguir, Desta Vez Não Vai Chover, com Bruno Savate. Desta Vez Não Vai Chover Não há forma mais simples de chegar aos velhos do que com o ex-concorrente de um Big Brother. E se a Maria Leal já tinha as crianças, tinha os adultos, já tinha os velhos, só faltava mostrar que ela não funciona para cada um individualmente, mas para o coletivo em simultâneo. Maria Leal deixa as músicas de verão e faz uma música de inverno. Desta vez, uma música de Natal para toda a família. Natal é fantasia, a família reunida, Natal boa Maria, animação garantida. E reparem, muita gente na altura, quando ela lançou esta música, disse isto nem sequer faz sentido. Porquê é que ela está com o chapéu de cowboy? Porquê é que estão a ir buscar estas referências? E atenção, pensem comigo. O que é que isto nos faz lembrar? O Texas, o interior do Brasil, a Ana Castela, são coisas muito quentes, principalmente a Ana Castela. E isto é a prova que Maria Leal já está a pensar no futuro. Porque com as alterações climatéricas, daqui a uns anos, Portugal vai ter um Natal que nós podemos passar na praia sem qualquer tipo de problema. E quem é que vai lançar músicas nessa altura? Não sei. Mas quem é que já lançou a pensar nessa altura? Maria Leal. Porque Maria Leal está à frente do seu tempo. E se vocês não acreditam, vejam a música que ela lançou a seguir. 3, 2, 1, Ordem para Voar. Uma música futurista. Começa já com uma nave espacial. Um videoclip feito de desenhos animados e com menções a Star Wars. Nem os nerds e os geeks estavam fora do alcance da Maria Leal. Que nem um vírus que se tinha instalado. Mas foi isso que aconteceu a seguir. Houve um vírus que se instalou no mundo inteiro. Estamos a falar de 2020 em que o mundo parou. Por causa da Covid-19. Mas isso não parou a Maria Leal. Não! O poder cósmico da nossa rainha vai além de uma doença que afeta todo o mundo. Porque ela é maior do que isso. Maior que o mundo. E em 9 de outubro de 2020, Maria Leal lança Isto Vai Passar. Uma música em que Maria Leal dizia, garantindo e acalmando os seus fãs, tudo vai ficar bem. Cimentando assim o seu papel ao lado de personalidades como Dalai Lama, Madra Teresa de Calcutá ou Marcelo Rebelo de Sousa a dar beijinhos a velhas. Ano a seguir, Maria Leal não para. 2021, Maria Leal traz-nos mais um clássico. Uma música de verão. Desta vez não com Bruno Savate, mas com o seu irmão, Daniel Savate. E como é que se chamava esta música de verão? Gelado de verão. Chupamos um gelado de corpo colado. Uma música sobre um homem e uma mulher que estão ambos a chupar gelados de corpo colado. Eu nem sei como é que eu estou a conseguir dizer esta merda a sério. Mas esta música foi importante porque saiu esta versão. Maria Leal, sabendo que as pessoas gostam é de si e não das pessoas que cantam com ela, lançou mais uma versão. Chupamos um gelado de corpo colado. A solo. E se Maria Leal já tinha cantado com pessoas, já tinha cantado sozinha, desta vez Maria Leal lança uma terceira versão da mesma música. Com o seu cão. Chupamos um gelado de corpo colado. E mesmo assim, o cão não era a pessoa que cantava pior daquela música. Música a seguir, Maria Leal lança uma chamada Porque Te Amo. Porque Te Amo. Que tem 22 mil visualizações ainda hoje em dia. Ou seja, nem eu sabia que ela tinha lançado isto. Precisamente vocês também não. E isto é a prova que Maria Leal caiu aqui um bocado. 22 mil visualizações. Já está a cantar com o cão. Ela estava aos caídos. Maria Leal tinha encontrado finalmente o fim da sua carreira. Mas isso não a parou. Maria Leal lança uma música chamada Este Agosto. Este Agosto. O relançamento da Maria Leal. E esta música tinha letra e música do Tosé dos Perfumes. Eu sei. Sabiam? Não sabiam? Lá está. Ah, mas isto é um artista a sério. Também Maria Leal. Muito a sério. Tão a sério que ela vai gravar para o meio da areia. A imitar o Dubai. E está um gajo de casaco lá ao lado. Porquê? Eu ainda hoje em dia, sou sincero, eu olho para trás e eu fico, pá, porquê que ele estava de casaco? Ninguém sabe. Mistério de Maria Leal. O enigma em pessoa. E esta música foi uma alufada de ar a fresco que Maria Leal estava a precisar. Para nos apresentar a sua nova fase. A Super Maria. A Maria Arrojada. Parece que estou a falar de uma daquelas revistas cor-de-rosa. A Super Maria. Veja tudo o que aconteceu esta semana. Maria Leal lança Deixa Até ao Chão. Deixa até ao Chão, vai? Esta foi a música que nos apresentou a Maria Leal como uma verdadeira Hot Mummy. Vou dançar e beber uma gelada. Maria Leal sem medo de arrojar a mostrar que pode ser a mulher mais sensual de qualquer casa de repouso em Portugal. Joga aos braços bem no alto, hoje ninguém vai parar. Maria Leal a mostrar que ela é como carne maturada, que vai ficando melhor com o tempo, mesmo bastando olhar para ela para perceber que ela passou os últimos meses em volta em gordura. Deixa até ao Chão. Deixa até ao Chão. Maria Leal não tem essa pretensão de ser carne maturada. Maria Leal sabe que não é um filé mignon. Maria Leal é humilde, como nós todos devíamos ser. Maria Leal identifica-se como um piano, um bocado de entrecosto que ainda qualquer cão pode roer. Porque quando tu me olhas não consigo aguentar. Maria Leal luta pela igualdade de género, mostrando que também as mulheres podem ter uma crise de meia-idade. Maria Leal é a cara da aceitação de como nós somos. Porque se ela se mostra assim no videoclip, eu posso andar nu na rua. Maria Leal devia ser património mundial, cultural e natural da Unesco. E chegamos aqui, depois desta vasta carreira de Maria Leal, a esta nova música. A música que bate. O videoclip começa com ela no carro e mais um gajo a falar Ai, ouviste a minha música anterior, não sei o que é que tu achas. O gajo, pá, é uma pancada. Ó pá, tu já ouviste a minha nova música que deixa-te ao chão? Gostaste dela? Muito boa. Uma pancada. Não. A música não é uma pancada. No máximo quem a fez é que levou uma pancada na cabeça, mas forte. Ao ponto de achar esta merda é boa. Depois a Maria está ali no carro e diz, é pá, isto está aqui um bocado uma seca. Ó Dom Quixote, mete aí uma música para a gente curtir. É pá, falar nisso, está aqui um bocadinho de seca, não estás? Ó Dom Quixote, Dom Quixote, veja lá se põe aqui alguma coisa, alguma música para ligar a malta, se achar por... Eu não digo que esteja uma seca ou não, mas ela e o gajo estão a chilar dentro do carro enquanto o carro está numa oficina. Eu não quero dizer que aquilo está uma seca, mas que merda de encontro é que a Maria Leal tem? Pá, ó Maria, vai ao Google. Sítios para pinar às escondidas, pronto. E ela leu, banco atrás do carro, é isto, está bem, mas é depois do carro estar arranjado, não é enquanto está a arranjar. Maria, não estás a facilitar, pá, porque tu dizes que não queres ver moleza e depois mostras o teu rabo. É o mesmo que tu me meteres no meio do deserto e pedires para eu não ter sede. Eu entendo, mas não dá, filho. Maria Leal está a dificultar muito aquela cena de ter respeito pelos mais velhos. Mas não a ofendam, que eu sei que muitos de vocês agora podem estar já a escrever comentários, a falar mal da Maria. Não, no meu vídeo não. Não quero ninguém a dizer que ela é uma vaca. Basta olhar para ela nesta posição, para perceber que é só um vitelo acabado de nascer. Mal se aguenta das pernas. Coitadinha! Estes close-ups, na minha opinião, fazem é mais pelo fim da pornografia do que documentários a falar mal do porn-up. Sim, eu sei que tu estás maluca, 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 mas tipo, a gente já percebeu isso logo no início deste vídeo. Não foi preciso 7 anos de carreira para chegarmos a essa conclusão. Mas Maria Leal é uma pessoa honesta. Vejam como ela expõe a reação do gajo a olhar para o cu dela. Dá para ver que o gajo olhou para o cu e não ficou tipo, ai que vontade. Não, ficou com aquela cara que eu já fiz muitas vezes. Principalmente depois de ver um acidente de carro. Ei, ô amigo, pá. Você está com a traseira toda fodida, pá. Ai, ô Rubem, não é nada disso. É, vejam a seguir. O gajo está-se a esconder. O gajo foi-se a esconder para trás do carro. Como que ele diz? Pá, espera aí. Eu nem quero ver mais disto. Entretanto, o gajo está ali na dança. O que é que acontece no videoclipe? Momento final. Aparece uma gaja que dá um chapadão ao gajo. Pá. A Maria Leal diz. Olha, já agora. Pá. E acaba a música. Aqui, o meu stress é. Esta gaja não podia ter aparecido mais cedo. Imaginem como é que seria se este vídeo fosse assim. Veja lá, se põe aqui alguma coisa, alguma música para ligar a malta, se você chegou. Muito mais. Muito mais rápido. Assim eu via mais vezes. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, mal. Má logo.